Durante séculos, histórias sobre almas, espíritos e a vida após a morte foram descartadas como nada mais do que folclore. Mas e se esses antigos contos tiverem mais verdade do que imaginamos? Existem encontros reais em que fantasmas e espíritos foram capturados em vídeo, deixando para trás provas inegáveis. De figuras sombrias sobre corpos em locais de acidentes a aparições nebulosas movendo-se em silêncio, aqui estão 16 momentos arrepiantes que mostram almas deixando o corpo capturados com detalhes impressionantes. Número 16. Uma figura sombria. Em março de 2021, um acidente trágico envolvendo um cidadão americano gerou uma corrida contra o tempo. A vítima, gravemente ferida, foi rapidamente transportada de helicóptero para um hospital, na tentativa desesperada de salvar sua vida. Durante a decolagem do helicóptero, algo perturbador foi registrado em vídeo. Uma figura sombria e inexplicável parecia emergir da aeronave enquanto ela se afastava. Momentos depois, a pessoa foi tristemente declarada morta, levando muitos a especularem se a figura sombria não seria o espírito da vítima deixando seu corpo. Esse evento gerou discussões entre aqueles que acreditam em ocorrências sobrenaturais, especialmente durante momentos de trauma intenso. Existem diversos relatos sobre figuras sombrias ou aparições fantasmagóricas, aparecendo em eventos trágicos como esse. Alguns pesquisadores até sugerem que o sofrimento físico ou emocional extremo pode manifestar-se de formas misteriosas. Contudo, é importante manter uma visão equilibrada sobre essa história. Sem evidências concretas ou detalhes específicos, é difícil afirmar com certeza se a figura foi realmente um espírito ou apenas uma ilusão visual. Fatores como iluminação, ângulo da câmera ou até mesmo reflexos poderiam explicar o ocorrido. Se surgirem mais documentos ou relatórios, eles poderão esclarecer esse evento estranho e ampliar nossa compreensão sobre esses fenômenos inexplicáveis. Número 15. O resgate heróico e um encontro sobrenatural. Em 21 de novembro de 2020, um homem corajoso enfrentou uma situação urgente e angustiante. Um cachorro perdido estava lutando para se manter à tona nas águas turbulentas de um rio em uma pedreira. Sem hesitar, ele tentou salvar o animal indefeso. Ao lutar contra as fortes correntes, ele acabou sendo arrastado pela força do rio, apesar de seus esforços heróicos para salvar o cachorro. Testemunhas observaram em choque, incapazes de ajudar, enquanto a cena trágica se desenrolava. Entre a multidão, uma mulher, pressentindo a gravidade da situação, pegou seu telefone e começou a gravar. Quando ela assistiu ao vídeo, ficou espantada. Em meio ao caos do rio, uma figura branca e brilhante, inconfundivelmente em forma humana, flutuava sobre as águas. A mulher estava convencida de que havia capturado a alma do homem, deixando o corpo em seus momentos finais. Ela garantiu que a filmagem estava intocada e que não havia sido adulterada, oferecendo uma visão impressionante do além. Enquanto isso, equipes de resgate lutavam contra o tempo e conseguiram retirar o homem da água. Mas ele acabou sendo a terceira vítima fatal daquele perigoso rio. A imagem fantasmagórica da silhueta branca, combinada com o fim trágico do resgate, deixou testemunhas refletindo sobre a fragilidade da vida e os mistérios da morte. Número 14. Orbes Brancas e Anjos. Uma despedida final. Em 2013, em um vídeo emocionante intitulado Orbes Brancas e Anjos. Uma despedida final, Janice Whitmer capturou um momento que muitos acreditam revelar algo sobrenatório. Gravado em um hospital em Nashville, Tennessee, Janice documentou os últimos momentos de sua mãe antes de seu falecimento no Hospital Batista. No vídeo, misteriosos orbes brancos podem ser vistos pairando ao redor da mãe inconsciente de Janice. Ela acredita firmemente que esses orbes eram anjos presentes para guiar a alma de sua mãe para o além. O vídeo gerou uma reação fascinante online, com milhares de espectadores apoiando Janice e muitos compartilhando suas próprias experiências, de ver ocorrências semelhantes quando seus entes queridos faleceram. Esses relatos sugerem que estar em contato direto com a vida e a morte pode abrir uma porta para tais experiências sobrenaturais. Embora alguns céticos permaneçam duvidosos, outros consideram isso uma prova incontestável de que almas são gentilmente escoltadas para fora de seus corpos físicos por anjos em sua transição para o além. Número 13. Alma misteriosa capturada fugindo após um tiro. No caos da vida urbana, é fácil deixar escapar algo extraordinário. Mas este próximo vídeo registra algo inesperado e arrepiante. A cena começa com uma confusão nas ruas, que rapidamente se transforma em uma situação mortal. Um homem armado e perigoso sai de um sedã preto no meio da rua e corre em direção a um grupo de pessoas, causando pânico. Infelizmente, um dos homens do grupo não foi rápido o suficiente e acabou sendo baleado, perdendo a vida instantaneamente. Porém, algo ainda mais estranho acontece logo após o disparo. À medida que o assassino foge, a câmera capta uma figura translúcida e tênue, quase como uma sombra, que começa a se erguer do corpo da vítima. O vulto atravessa a rua com velocidade surpreendente. À primeira vista, é quase impossível ver. Mas quando a filmagem é desacelerada, a forma humana fica inconfundível. Esse detalhe arrepiante levou muitos a acreditarem que era a alma do homem deixando o corpo no exato momento de sua morte. Número 12. Incidente paranormal na Tailândia. Esse incidente perturbador ocorreu fora do campo Sr. Camp em fevereiro, na Tailândia, e capturou a atenção de internautas. Tudo começou com um acidente trágico envolvendo uma motocicleta em alta velocidade que colidiu violentamente com um caminhão ao fazer uma curva. Os passageiros foram arremessados no asfalto, com uma das vítimas ficando imóvel. Nesse momento de caos, algo realmente estranho apareceu. Uma figura sombria, embaçada e indistinta, pairava acima do corpo sem vida. Esse momento misterioso foi registrado em vídeo e compartilhado no YouTube por Sutan Raj Suan, em setembro de 2016. Em apenas três semanas, o vídeo acumulou impressionantes 700 mil visualizações, gerando um debate acalorado sobre a autenticidade do registro. Críticos apontaram o que consideram ser pixels mal editados, que criam a ilusão de um espírito. Enquanto alguns espectadores ficaram indignados, acusando o autor de desrespeitar o evento trágico, outros se perguntavam se não estariam testemunhando uma visão do sobrenatural. Número 11 – Alma saindo do corpo de uma mulher em um hospital assombrado Esse vídeo arrepiante mostra uma mulher deitada em uma cama de hospital, e embora a qualidade da filmagem não seja a melhor, isso só aumenta o clima assustador. A origem exata do clipe é incerta, com alguns dizendo que é da Índia, enquanto outros especulam que veio de outro lugar. Mas uma coisa é inegável. Muitos acreditam que ele captura o momento exato em que a alma de uma mulher deixa seu corpo. Há, claro, uma falta de provas científicas sobre a existência de almas. Contudo, a humanidade sempre carregou a crença de que algo existe além da nossa forma física. Esse vídeo explora essa ideia profundamente enraizada, levando os espectadores a um território misterioso. Com a câmera rolando, o ambiente escuro e sombrio do quarto hospitalar define um clima assustador. Então, algo incrível acontece. Uma sombra branca e nebulosa começa a emergir do corpo da mulher. É como se sua essência estivesse se separando lentamente de sua forma física. A figura torna-se mais nítida, quase ganhando vida própria, antes de sair do quarto e desaparecer sem deixar rastro. Esse momento impactante deixou tanto crentes quanto céticos, debatendo fervorosamente desde que o vídeo surgiu em 2014. Alguns questionam a autenticidade das imagens, descartando-as como um truque bem feito, enquanto outros não conseguem deixar de se sentir intrigados. Independentemente de onde cada um se posicione, esse clipe assustador nos força a confrontar um dos maiores mistérios da vida. O que acontece depois que partimos deste mundo? Número 10. Alma deixando o corpo de um paciente. Nesse clipe arrepiante, um jovem paciente é visto deitado em uma cama hospitalar, cercado por médicos que trabalham incansavelmente para estabilizar sua condição. A tensão no ambiente diminui quando o monitor cardíaco indica sinais de recuperação após uma bem-sucedida reanimação. Mas, quando parecia que o pior havia passado, o ritmo cardíaco do monitor começa a fraquejar. Os segundos se transformam em uma eternidade, enquanto o som do batimento enfraquece até se transformar em um som contínuo. Então, algo verdadeiramente surpreendente acontece. A câmera capta uma figura tênue e translúcida que começa a se erguer do corpo do paciente. Os médicos entram em ação novamente, realizando compressões torácicas numa tentativa desesperada de salvá-lo. Mas já era tarde demais. A alma havia partido. E o paciente foi declarado sem possibilidade de recuperação. A sala ficou em silêncio, enquanto os médicos lidavam com o que haviam acabado de testemunhar. O momento registrado pela câmera parecia ter capturado a passagem de uma alma, oferecendo uma visão impressionante e sombria sobre a transição entre a vida e a morte. Número 9. A partida silenciosa da alma de um idoso. Outra experiência arrepiantemente capturada em vídeo, que nos faz questionar o desconhecido, aconteceu no quarto de Joe, um homem idoso, em 2018. Câmeras de segurança registraram algo misterioso enquanto ele dormia profundamente, totalmente alheio ao que estava prestes a acontecer. Relaxado e em sono profundo, o ambiente parecia tranquilo, até que uma pequena esfera branca apareceu repentinamente no quarto. Por muitos anos, orbes, especialmente brancos, têm sido associados ao sobrenatural e são interpretados como manifestações de espíritos ou energia vital. Algumas pessoas usam os termos orbes e almas de forma intercambiável, mas há uma diferença importante. As almas são consideradas a essência da consciência humana dentro do corpo, enquanto os orbes são vistos como a energia vital que rodeia e sustenta essa alma. À medida que o vídeo avança, essa esfera branca parece surgir do corpo de Joe e, em seguida, outras orbes seguem. A primeira é a mais notável, mas as subsequentes são o que realmente nos fazem pensar. Será que estamos vendo a energia vital de Joe deixando gradualmente seu corpo? Este registro intrigante levanta questões sobre o que acontece quando o corpo físico descansa e se a própria vida transcende para algo além. Número 8. A partida da alma após um trágico acidente de carro. A morte súbita é sempre trágica, mas o que acontece depois pode, às vezes, desfocar a linha entre este mundo e o próximo. Nesse vídeo arrepiante, o cenário é o de um acidente devastador de carro capturado em detalhes vivos. Veículos de emergência com sirenes soando iluminam o local, enquanto paramédicos tentam de tudo para salvar vidas. No meio do caos, o corpo sem vida do motorista serve como um lembrete da fragilidade da vida. Com os socorristas focados em sua tarefa, completamente alheios ao que se passa ao redor, a câmera grava algo profundamente inquietante. Uma figura escura e translúcida começa a se erguer lentamente do corpo do motorista. Ela parece pairar por um breve momento, quase como se estivesse se despedindo pela última vez, antes de desaparecer no ar. Esse registro arrepiante levanta questões profundas. Seria essa a alma do motorista partindo? Um momento em que o mundo espiritual toca o físico? Ou poderia ser apenas uma ilusão de ótica, uma falha técnica da câmera capturada em um momento tão simbólico? Independentemente do que realmente aconteceu, esse momento desafiador nos faz refletir sobre os mistérios que cercam a vida, a morte e o que pode vir a seguir. Número 7. A saída silenciosa de uma alma Nos momentos finais de vida, quando o corpo já deu tudo o que podia, há uma tranquilidade profunda. Uma transição silenciosa enquanto a alma parece se preparar para partir. Esse próximo clipe captura esse momento com clareza e intensidade. Um homem deitado em seu leito de morte dá o que seria seu último suspiro. Então, algo estranho acontece. Uma figura sombria, quase imperceptível, se ergue de seu corpo. A silhueta escura destaca-se contra a parede pálida, subindo lentamente, como se fosse carregada pelo último suspiro do homem. Ela paira por um breve momento solene antes de desaparecer no ar. Essa filmagem arrepiante mostra uma partida de alma de maneira tão pacífica e, ao mesmo tempo, inegavelmente definitiva, marcando o fim de uma vida e o início de uma nova jornada, deixando-nos a refletir sobre a beleza e o mistério dessa transição atemporal. Número 6. A alma de um homem sem teto caminhando para longe. Em um canto silencioso e esquecido do Japão, longe das ruas movimentadas e das luzes de neon, uma história cheia de solidão e mistério foi registrada. Este vídeo viral capturou os últimos momentos de um homem sem teto. Com uma pequena sacola, ele caminha devagar até uma calçada, deita-se, procurando descansar. E por um momento tudo parece calmo, como se o tempo estivesse parado, mas então algo extraordinário acontece. Enquanto seu corpo permanece imóvel, uma figura fantasmagórica começa a se erguer. É uma presença tênue, mas ainda assim visível, sua alma. A figura senta-se por um momento, como se estivesse dando uma última olhada na vida que está deixando para trás, depois se levanta, pairando sobre o corpo, e caminha lentamente para longe, em direção ao desconhecido. Número 5. Preso entre dois mundos. A cena é puro caos. Um acidente de carro acaba de acontecer, e em meio aos destroços, um homem está parado em choque, tentando entender o desastre que se desenrola à sua frente. Enquanto a câmera grava a sequência do acidente, algo assustador acontece. Uma figura sombria e tênue emerge próxima ao carro amassado, vagando de maneira errática pelo local. Algumas pessoas acreditam que essa figura seja a alma de uma das vítimas, aparentemente confusa, ou talvez inconsciente de que seu tempo na Terra chegou ao fim. Ela se move lentamente, como se estivesse perdida, flutuando ao redor dos destroços, antes de desaparecer gradualmente no nada. Número 4. Acidente de carro em um cruzamento. Esse vídeo arrepiante captura as consequências de um devastador acidente de carro, deixando um cruzamento imerso em caos. A origem do vídeo é desconhecida, mas seu conteúdo é extraordinário. À medida que a câmera percorre o cenário, a urgência é clara. Uma ambulância vermelha está no local, veículos amassados e testemunhas visivelmente abaladas. O corpo da vítima já havia sido colocado na ambulância e os paramédicos estavam trabalhando para salvar sua vida. No entanto, poucos segundos após o início do vídeo, algo realmente misterioso acontece. Uma figura sombria começa a se materializar próxima à ambulância. A figura, em forma humana, mas translúcida e fantasmagórica, paira logo acima do chão, próxima à localização da vítima. Ela se assemelha a um homem, etérea e surreal, parado tranquilamente ao lado da ambulância, como se estivesse se despedindo antes de atravessar para o outro lado. Número 3. Um encontro extraordinário no quarto. Neste próximo vídeo, a cena muda para um quarto tranquilo, onde duas pessoas de meia idade estão dormindo. Uma delas deita-se em uma cama grande, enquanto a outra descansa em uma cama menor ao lado. Nos primeiros minutos, tudo parece calmo, apenas duas pessoas perdidas em seus sonhos. Mas então, algo verdadeiramente bizarro acontece. Uma figura pálida e quase fantasmagórica flutua até o quarto e começa a pairar sobre a mulher na cama maior. Ela se aproxima lentamente e, eventualmente, entra no corpo dela. O momento é inquietante. E quando parece que tudo terminou, a figura sai de seu corpo da mesma forma que entrou, flutuando para longe misteriosamente. O vídeo acompanha a voz da própria mulher, que observa as imagens capturadas pela câmera de segurança daquela noite. Com a voz trêmula, ela descreve a experiência de ver o que aparenta ser um espírito ou entidade movendo-se para dentro e para fora de seu corpo. Alguns espectadores acreditam que isso poderia ser um exemplo de projeção astral, um fenômeno em que a alma temporariamente deixa o corpo e depois retorna. Outros pensam que essa pode ter sido uma interação direta com uma entidade sobrenatural. Seja qual for o caso, o vídeo reforça a crença de que as almas existem e podem ser observadas entrando e saindo dos corpos, capturadas por câmeras e outras tecnologias. Número 2. Espírito em um hospital Hospitais há muito tempo são cenários de histórias misteriosas e sobrenaturais e um vídeo específico, de 2014, só adiciona mais força a essa reputação de mistério. Nessa filmagem, capturada em um corredor vazio e silencioso de um hospital na Índia durante a noite, algo estranho e verdadeiramente inquietante acontece. O vídeo começa com uma quietude desconcertante, com apenas uma ou duas pessoas dormindo no chão do corredor. O necrotério do hospital fica a alguns metros de distância, o que traz uma sensação ainda mais sombria ao ambiente já assustador. Conforme a filmagem avança, algo ainda mais estranho se manifesta. Uma figura negra e sombria começa a se materializar perto da entrada do necrotério. A figura, em forma humana, permanece ali por um momento antes de lentamente se mover pelo corredor em direção às pessoas que dormem no chão. À medida que se aproxima, a figura torna-se mais nítida, como se estivesse ganhando forma enquanto avança. Então, de repente, a entidade passa rapidamente pelas pessoas adormecidas em uma velocidade surpreendente, desaparecendo no ar sem acordá-las ou deixá-las alarmadas. Muitos acreditam que essa figura sombria seja o espírito de algum dos falecidos no necrotério, finalmente deixando o corpo físico para trás. Essa teoria encontra eco em diversas outras histórias sobre hospitais e sua conexão com o sobrenatural, onde tanto pacientes quanto profissionais de saúde relatam ver aparições fantasmagóricas e vivenciar fenômenos inexplicáveis. Esse vídeo levanta uma série de perguntas intrigantes. O que aconteceria se uma das pessoas adormecidas tivesse entrado em contato com o espírito? Interações com espíritos ou entidades do além geralmente provocam diferentes reações nas pessoas. Enquanto alguns sentem medo ou desconforto, outros podem experimentar uma sensação de calma ou uma percepção mais apurada ao sentir a presença espiritual. Crenças sobre espíritos e sua interação com os vivos variam amplamente, influenciadas por contextos culturais e visões espirituais pessoais. Independentemente da crença de cada um, encontros com o sobrenatural tendem a deixar uma marca duradoura. Número 1 Encontro comovente de uma mãe com o espírito de seu filho Em um encontro ao mesmo tempo comovente e enigmático, uma mulher acredita ter visto o espírito de seu filho falecido, Robbie. Segundo seu relato, ela estava casualmente assistindo TV com sua filha quando, de repente, o telefone tocou com uma notificação da câmera de segurança. Foi detectado movimento na entrada da casa. Curiosas, mãe e filha foram verificar as imagens e ficaram espantadas com o que viram. Na filmagem, uma figura que se parecia muito com Robbie, que havia falecido tragicamente em 2016, devido a uma overdose acidental, aparecia no pátio de casa. Esse momento se torna ainda mais impactante pelo fato de ter acontecido em 2019, três anos após a morte de Robbie. À medida que mais pessoas assistiam à filmagem, muitas concordaram que a figura realmente se assemelhava a ele, o que gerou discussões intensas. Esse incidente é um entre muitos relatos de famílias enlutadas que afirmam ter vivenciado visitas de seus entes queridos falecidos. Esses momentos, embora profundamente emocionais, muitas vezes trazem conforto e uma sensação de conexão para aqueles que ficaram. Psicólogos sugerem que experiências desse tipo podem fazer parte do processo de luto, ajudando as pessoas a lidarem com a perda. Para alguns, esse encontro foi interpretado como um sinal de que o espírito de Robbie havia deixado o mundo físico, mas permanecia conectado à sua família de alguma forma. Crenças sobre essas aparições variam muito. Enquanto alguns enxergam nelas uma prova convincente de vida após a morte, outros permanecem céticos, vendo-as como coincidências ou ilusões óticas. E então você acredita no sobrenatural? Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.